Olá, meu povo! Vamos para mais um cenário, o cenário de número 5, com PIB da economia brasileira. Quem será que vai ganhar o Nobel primeiro? Álvaro Frasson ou Héctor? Sanches. Tudo bem? Hoje só vogal no programa. Quem é mais velho, hein? Tenho 35. É, sou eu. Então quem é, Héctor? E como chegou na economia, no mercado financeiro, etc? Vamos lá, eu fazia ciências atuariais na USP e arrumei um estágio na Bolsa, na época BMF, diretoria de commodities, Fabiana Perobelli. Tá hoje, até hoje lá. Tá, agora ela mudou, né? É, ela tá com divulgação de corretora. É, relação institucional, né? Isso já tem uns 10 anos que a gente mudou já. É, mas na época ela era... A vice do commodities, você chegou a pegar o Félix lá? Peguei, era Félix, o diretor era o Ivan Vedequim. Eu não lembro do Ivan. E ela com o Luiz Cláudio eram os gerentes. É, ela já saiu de um tempo lá. Então, comecei lá e lá no meio eu falei, meu, atuariais, pô, não tem nada a ver comigo. Eu gosto mesmo da economia. Aí eu já migrei... E trocou de graduação? Aí eu troquei de graduação no meio, só que era meio de ano. Na época eu não tinha um desempenho dos melhores nas atuariais. E aí, pô, pra fazer isso aí lá dentro da FEA era muito difícil. Principalmente pra quem tinha um desempenho não tão favorável, né? Aí eu mudei de faculdade. Eu fui fazer FECAP na metade do ano. Era metade de ano eu podia fazer PUC ou... As particulares, né? É, pô. E aí eu fui pra FECAP, fiz FECAP. Depois aí eu já ingressei na LCA Consultores, como consultor. Lá na LCA eu fiz o mestrado no INSPER. Depois fui pro Safra trabalhar com o Carlos Caval. Depois o Caval tornou ativo economista-chefe lá. Essa aí é a trajetória. Tentando entrar no doutorado, hein? Pô, eu fui mestrado e já achei rali demais. Doutorado eu nem passei na porta. Esquece, esquece. E você mesmo, camarada Álvaro? E aí, meu amigo? Então, acho que minha história é um pouco mais diferente. Não sou nem de Rio, nem de São Paulo. Então, mercado financeiro fora Rio-São Paulo começou a crescer esses últimos cinco, seis anos, vamos dizer assim. E mais por causa de agente autônomo do que outra coisa. Sem dúvida. Poucas gestoras ainda fora. É bom, eu fiz graduação na Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2008. Foi o primeiro ano do curso, porque só tinha economia em Florianópolis, na Federal. E a Federal de Florianópolis, lá em 2008, tinha um currículo, assim, bem, digamos assim, bem heterodoxo até para padrões Unicamp e outros tipos de... Eu acho que a Marcos ia ter educação física. É, mais ou menos isso, assim. E aí, o Desc, ela tinha um viés um pouco mais quantitativo, assim. E aí, deu certo. E aí, bom, fiz alguns estágios, mas vim para São Paulo mesmo, mais tarde, em 2017, uma empresa de garagem na época, que era a Eleven Financial Research, do Adeodato, o Volpi Neto. Ele estava começando ali um negócio, tinham 14, 15 pessoas. Achei ele, falei assim, cara, quero trabalhar com o Richard, quero ir para São Paulo. Ele, tá bom, então... Vamos tomar um café e deu certo. Fiquei um ano lá, e aí fui para... Depois fui para uma corretora tradicional, que não mais existe, chamada Spinelli, que estava se fundindo com a Concórdia, e que tinha duas pessoas lá. E depois virou Necton. Chamado Marcos Maluf e Rafael Giovanni. De algum modo, você foi parar no BTG, né? Não, mas eu fui leading, porque eu fui para o BTG antes da Necton, para o BTG, entendeu? Aí eu fiquei um ano lá, aí surgiu uma oportunidade para o BTG Pactual Digital, na época, a marca hoje não existe mais, mas nesse movimento de varejo, o Marcelo Flora, hoje um dos principais sócios do banco, ainda lidera o projeto, na época ele queria montar uma área de research, eu já tinha testado um ou outro modelo, não tinha conseguido, e aí ele resolveu montar um time próprio, e eu fui lá para fazer economia e estratégia de alocação, e cá estou quatro anos depois. É, deixa eu tirar uma dúvida prática, que na ativa não... Você, para mim, é a referência da ativa. No PTG, tem uns cinco economistas. Pô, acho que você foi conservador. Não, é porque tem você, tem Mansueto, tem um Barbinha, o de Barba, Leandro, Leonardo, que eu já conversei, como é que é dividido por setor, como é que é o negócio? Então, assim... Isso é uma curiosidade. Cada área tem, geralmente, seu time macro. Então, assim, tem o sell side do banco, que é onde, digamos assim, é o coração de macro, que é o Mansueto Almeida, e ali tem o time que cobra inflação, juros, aquela coisa toda. Aí tem um time da Asset, que o economista-chefe é o Thiago Berriel, ex-geritor do Banco Central. Na mesa proprietária, na tesouraria, tem a Stephanie Birman, que é a economista, e lá tem um time. E a gente é um time focado para o cliente pessoa física, desde o Wealth Management, até todas as verticais comerciais, que tem ali agentes autônomos, BCG Pactual Advisors, Necton, que hoje é do grupo. Então, a gente atende essa turma. E hoje, o economista-chefe dessa área é o João Scandiuzzi, que tem 27 anos de banco. E o Cláudio? O Cláudio, ele é do time do Mansueto. Tá, que ele também deve ter 27 anos de banco. É. Que é na minha época lá, nos anos 90. É, por perna. É, o Cláudio Ferraz é um cara super bacana, a gente troca muito, ele come o óleo, muito juro também. E aí, no João Scandiuzzi, a gente tem hoje três pessoas embaixo dele, eu sou uma delas. foco mais em fiscal, monetário e renda fixa ali. O Léo Paiva olha bastante câmbio commodities e o Arthur Mota, que olha internacional. Então, assim, no banco, sim, o banco hoje, ele é muito grande e é difícil você convergir um view cellside de um view by side, né? Assim, porque não tem como, às vezes, o cellside dar um call de juros, mas a mesa, ela precisa, talvez, de mais agilidade do que aquela, do que um pensamento parcimonioso que o cellside tem, geralmente, para mudar a call, né? Entendi. Então, são essas as diferenças, mais ou menos. Fechado. Arthur, deixa eu começar por você. Bora. Você até... Segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira, 7h59. Perfeito. Eu não sei se já tinha mudado antes. Não. Você tinha, mais ou menos, uma ideia de o governo só cair juros ano que vem. Sim. E o Cantiuque estava contigo. Que o Cantiuque, até hoje, ele ainda fala, ainda falou hoje de manhã, que se o 2025 não tiver 3,5 no foco, para ele, você não cair juros. E está 3,80. Não sei se vai cair 0,30 até agosto. Mas, o tempo é o senhor da razão. Você mudou. Agora, você acredita já em queda em agosto. O que a ata te deu de mensagem para essa mudança? Eles escreveram, né? Foi a maioria, né? Foi preponderante que deveria sinalizar para corte em agosto. É que nem a gente conversou. Preponderante de 8, ou é 5, ou é 6. Eu só não vou colocar 7, porque ele falou, no outro grupo, e grupo é mais de 1, né? Então, ou é 5, ou é 6 pessoas votaram para sinalizar um corte em agosto. A pessoa que quer sinalizar um corte na reunião seguinte, quer cortar na reunião seguinte, né? Ah, ainda teve uma ponderação, mas eu não vou ir contra o que está escrito, né? Até tem um argumento, a lá, Fábio Cantuque, sobre o porquê não deveria fazê-lo, né? Mas, aí eu vou ficar chorando aqui, vou parecer uma... Aquelas... Ficar fiando aqui. Não dá. A realidade é, falaram que vão cortar em agosto. A gente tem que decidir aqui se vai ser 25 ou 50. Você votante cairia? Não. Por quê? Desancoragem. O regime de metas... É que você está querendo que eu chore, é isso, né? Não, não. Eu juro que não. Eu juro que não. O regime de metas de inflação, uma das principais variáveis, é a ancoragem das expectativas de inflação. E a desancoragem, ela tem que ser interpretada de maneira binária. Ou você está na meta, ou você não está. Não tem o... Ah, estamos próximos da ancoragem. Não. Ou a autoridade está gozando de credibilidade de que vai fazer whatever it takes para conduzir a inflação para a sua meta, ou não está. Tanto é que você... A gente pergunta, né? Circulando. Como é que você mensurou a desencoragem? Enquanto você está trabalhando, a ativa está trabalhando com 70 pontos para a meta, que foi estabelecido em 3. A gente está em 3.7 de 2025 para frente. Como é que você mensurou isso? Você não tem como mensurar. Eu olhei o passado, tentei ver quanto de leniência tinha, o quanto que isso gera de PIB, tentei alterar ali uma regra de Taylor, eu falei, meu, está dando 100 a 200 bips. Eu não vou colocar 100 a 200 bips de desencoragem, porque vai ferrar dívida, vai ferrar um monte de outras coisas que ficam desestruturais. Eu coloquei 50 pontos. Como eles começaram o corte mais cedo do que eu imaginava, mostrando uma leniência precoce com essa desencoragem, eu adicionei 20 pontos. Mas é assim, a grande matemática de tudo que eu estudei no mestrado, não sei o quê, e faz e cálculo, não sei o quê, regra de Taylor, três equações, e S, se resumiu a isso aí. Vou desencorar em 70 pontos. Por quê? Porque eu acho que eles não vão convergir para a meta, não vão fazer o que tem que ser feito para que haja convergência. Em tese, a teoria, se vocês não me interrompem, eu vou falar aqui às duas horas. Não, relaxa, eu tenho até duas horas de programa, se quiser. Em tese, a teoria, ela fala o quê? Eu vou ter uma desencoragem, e por mais que eu tenha uma convergência dentro do horizonte relevante, eu teria que fazer uma aproximação por baixo para que essa desencoragem converja. Então, eu teria que ser mais rigoroso no curto prazo, para quê? Para mostrar que eu estou fazendo o que é necessário para que haja convergência. Existe uma perspectiva de ruptura institucional, com uma composição do board mais dovish, e aí isso faz com que as pessoas falem assim, não, mas o board vai ser mais leniente, não vai ser... E aí você não consegue mensurar isso, mas a teoria que eu falava, gente, eles têm que fazer isso, e acho que tem uma parcela ali de dois ou três dos votantes que estão nessa vertente, mas que são minoria hoje em dia, também acreditam nisso, mas o que vamos fazer, né? Fechou. Álvaro? É, então... Sim, acho que o Hector resumiu super bem, ainda há uma desancoragem, e acho que é isso que preocupa o mercado. Ou melhor, a gente preocupa mais os economistas do que os traders de juros, né? Porque quando a gente olhar... Hoje de manhã estava 1,75 de dezembro. 11,25, quer dizer. É, 11,25. 25, meio, meio e um. Exato. Então, assim, acho que o mercado tem passado os sinais também negativos, assim, para as instituições, né? Então, por exemplo, a gente teve um... Vou tentar fugir aqui, mas eu vou chegar lá no ponto. A gente teve, por exemplo, uma flexibilização do arcabouço fiscal no Senado. Pô, os caras tiraram o Fundeb, tiraram o Fundo Constitucional, tiraram o Ciência e Tecnologia, mudaram a conta de atualização do IPCA ali, como é que você vai apurar o IPCA para calcular o crescimento nominal da despesa? O mercado ignorou. O mercado continua ali ávido pelo corte, né? Em relação à comunicação em si, a gente já vinha... A gente alterou o nosso view de início de corte de juros de setembro para agosto, acho que é um mês e meio atrás. Antes da outra reunião. Depois da outra reunião. Entre anterior e atual. Entre anterior e atual. A gente mudou o call. Porque quando... Lá em maio, o BC, ele fez pela primeira vez, desde agosto, se não me engano, aquela alteração do último trecho, de... Olha, aquele último trecho, que era o mais rock, né? De... Olha, a gente talvez possa ainda reabrir o ciclo caso a desinflação não transformou como esperado. E aí, em maio, ele falou assim, mas a gente acha que... Menos provável. É menos provável. Bom, acho que ele já começou a abrir uma porta para ser um pouco mais... Ou um pouco mais dovo, ou antecipar ciclo. A gente tinha também um call de manutenção de Selic até final do ano. E aí, a gente mudou, não. Então, acho que ele veio uma de 25 em setembro. Pode ter vindo mais umas duas ali de 50 em novembro e dezembro. Chegando numa Selic ali de 12 e 50, né? Isso. Agora, a gente adicionou mais 50 pontos base. A gente acha hoje que começa em 25 em agosto e depois ele já acelera para 50 em setembro. E aí, acho que alguns pontos. Primeiro, o arcabouço fiscal, por mais flexível que ele tenha... Que ele tenha ficado no Senado. Tem que ver na Câmara como é que isso vai acontecer. Mas, overall, ele passou uma sinalização na média mais positiva. E aí, acho que é um aprendizado para a gente também que é economista. Por exemplo, quando saiu o arcabouço fiscal... Poxa, eu lembro que eu li muitos artigos ali do Marcos Lisboa, do Marcos Mendes, uma turma muito conceituada de fiscal, falando que o projeto era muito negativo. E, de fato, tem várias... A receita até hoje é um mistério, né? Exato. E, na época, nem esse era o argumento. O argumento era pró-ciclicidade, eram outras coisas que faziam, na visão dessa turma super especialista e acadêmica, falar que o arcabouço era negativo. Pois é. Passou três meses, fechou 300 meses, o jurulão na cara de todo mundo. Então, assim, acho que isso ficou uma lição para dizer que, assim, por mais que você tenha suas interpretações técnicas, você tem que tentar entender o que está, o que não está no preço, para você conseguir fazer uma análise para o mercado e não fazer um artigo acadêmico. Então, acho que tem essas diferenças. Então, isso ajudou a descomprimir risco. Aí teve, nas duas semanas atrás, o S&P mudando o Outlook Brasil e deixando claro no relatório de Upside Risk que reforma tributária é um dos fatores que pode fazer o Brasil mudar rating. Então, assim, cara, se a gente tiver um avanço de reforma tributária com mudança de rating, isso vai apreciar câmbio, porque o S&P vai despencar. O S&P Brasil é muito mais alto que o da Guatemala, do Marrocos e do Vietnã. Então, assim, sabe? Tem algumas coisas meio estranhas nesse meio do caminho. E se essa reforma tributária avançar com o câmbio apreciando ainda mais, mesmo com o diferencial de juros fechando, eu acho que isso vai impactar bem nas expectativas de inflação. Então, hoje eu concordo. Hoje, você falar assim, não, tem espaço tranquilo para cair 50 em agosto, como alguns falam, eu acho que não é tranquilo, não. Eu acho que é um cenário bem desafiador. Agora, o desvio da inflação, ele está elevado, mas ele está em um processo de reancoragem, ele está caminhando para. Mas, claro, quando você vai comparar, por exemplo, com o ciclo do Elon, a gente tinha o mesmo nível de ato dos juros, que é a Selic Real Exante menos juros neutro, mas com o desvio de inflação lá embaixo. Foi o que o Hector falou. Agora, ele não está lá embaixo, mas ele está no meio do caminho. E aí, teve ontem a outra sinalização política. Pô, beleza, não vai ter mudança de meta, assim, nada. Não mudou nada para o Roberto Campos, porque o horizonte imóvel só vai começar a valer a partir de ano de 25. Então, assim, pô, não dá para dizer que a turma aí não está fazendo um esforço. Acho que está. Então, eu acho que isso vai abrir um espaço para o Banco Central fazer uma flexibilização de 25. E acho que a dúvida hoje do mercado é essa, se vai ser uma flexibilização de 25 ou 50. O que eu concordo também muito com o Hector, é assim, pô, dada que a divergência ficou explicitada na ata, pô, ficaria muito estranho essa divergência ser colocada no copom de agosto. Olha, então, agora tem uma turma que quer cair 50 e uma turma que voltou para manutenção. Pô, meio esquizofrênico, né? Então, assim, então, pela comunicação, pô, parcimonioso, cautela, serenidade, uma inflexão, inflexão parcimoniosa, está com cara de vir 25 em agosto. E ele contrata meio para setembro, outubro, esqueci o outro. É, eu acho que vai depender muito desse jeito que o Hector pensa ali, mas eu acho que vai depender muito da expectativa, né? Porque, primeiro que a expectativa do BC, que é o que manda ali para ele ver o juro, caiu, né? 3,6 para 3,4. Eu acredito que com o CMN mantendo a meta do jeito que está, do jeito que já estava, pô, a gente tem uns 5 focos até a próxima reunião. Era um 6 no total, já saiu um 5. É. Exatamente 5. É, 5 focos até a próxima reunião. Então, pô, dá tempo para 25 desancorado, reancorado uns 3 e 8 ali para um 3 e 4. E isso vai impactar na projeção do BC. Então, essa reancoragem, se você olhar o Retail, ele fala 3,1 em 25. É. E o Fox fala em 3,8. Por que essa diferença ainda é tão grande? É por conta do modelo. É, pode falar. É por conta do modelo do BC, de fato, a hora que ele faz o cenário de juros dele, ele adiciona algumas outras variáveis que fogem ao Fox. Eu acho que o Fox, ele não cede tanto nas próximas semanas. É, vai para 3,5. De acordo com as pesquisas aí, que tem saído com o pessoal, com os agentes, né? O pessoal, a mediana está nesse desvio de 50 pontos. Tem alguns colegas que estão com 150 pontos de desvio para a meta. No 2025, eles optaram por colocar 4,5. Falaram, não. Eles vão ser lenientes ao ponto de chegar até o topo da... Calma, não sei. Você tem razão. Porque é meio que isso, né? Agora, o Banco Central está mostrando, de fato, 3,1 dentro do horizonte relevante. O meu problema, o meu principal problema, não é a convergência. Seria, mas não é só a convergência dentro do horizonte. É o posterior. Mas eu também acho que vai elevar para 50. Não por conta de aspecto estritamente técnico. Vai ter uma mudança de composição do board, mais 12. Ele vai ficar... Vai mudar o perfil, né? Só entram dois, né? Entram dois, mas sai um Hulk, né? Que é o único votante, né? Entra um Dovich, que numa vaga vazia hoje, e entra o outro Dovich, saindo o Renato, né? Né? Quem é o Renato? O Renato é o atual diretor. É de Organização do Sistema Financeiro. Então, a terceira vaga. Não, esses são os dois que entraram agora, em agosto, junto com o Galípolo. O Bruno saiu de fiscalização. Esqueci o nome do diretor, então. É diretor de fiscalização. É, fiscalização vai entrar um cara que é de carreira do BC. Isso. E o Galípolo. E na diretoria que era do Bruno, Serra. E aí você pega um board que já está dividido para o lado do Dovich, e adiciona mais dois, que eu classificaria como ultra Dovich. Se já tem um veio Dovich. O passo para crescer, para avançar, acelerar o ritmo de corte, me parece inequívoco hoje em dia. Fichar, se eu tirar só uma curiosidade pura. Qual a frequência que vocês mandam o relatório por focos? Por que essa pergunta? Porque tem um focos que a gente acompanha, que ele calcula quem mandou nos últimos 30 dias, e tem um focos de quem mandou somente semana passada. Porque o 2025 não entra, repara. 23 e 24 entra quem mandou essa semana, no de segunda-feira, mas não entra o 25, só quem mandou o mês. Vocês mandam o focos toda semana? Toda vez que tem alteração, eu mando. Você, por exemplo, sai o IPCA, aí você manda um novo IPCA, sai o IPCA 15 de semana, terça-feira. Aí entre terça e hoje, você mandou para eles... Na terça-feira a gente atualiza. Você já atualiza. É real-time. Isso é uma métrica que o Caval... Tem uma curiosidade que eu tenho, que quem manda nos últimos 5 dias, às vezes é metade de quem mandou nos últimos 30. É o incentivo, por conta de eventual data crítica, para entrar no ranking do BC. Mas tem um dever cívico também. Carlos Caval incutiu isso na minha mente, e de fato, ele foi secretário do Tesouro, tinha muito contato com esse tipo de informação lá no Prisma. na mesma época. E ele falou, meu, é muito relevante essa informação que o mercado dá, porque tem todo um corpo técnico que analisa isso. Como é que vocês estão vendo? Ué, por que tem uma divergência? Eu já recebi algumas ligações do... Do... Do BC. Do BC, para perguntar, ó, tem uma projeção sua aqui que está menos tanto, foge o consenso. Você consegue me explicar por quê? Aí eu dou um qualitativo. Ah, não, porque é que nem o agosto, né? O agosto tem volta do desconto de EPI, vai ter rebote de não sei o quê e tal. A gente está em 0,60. Não foi o caso, mas está acima do consenso hoje em dia. Por que que está? E eu dou uma esmiuçada. Mas eles, pô, eles veem isso na linha. Então, em alta frequência, toda vez que eu mexo em alguma coisa, hoje sai o Petrobras. Eu falo, agora eu entreguei o dia que foi gravado. Não tem problema. Sexta-feira é sexta, ele é gravado de boa. Conta isso de parte. Então, hoje a gente alterou, reduziu 12 bips a projeção do juli. E o ano também caiu, de 5,2 para 5,1. Então, já hoje a gente atualiza para o BC. Por que essa pergunta? Que eu não sei o quanto o 25 é rápido. Que eu não sei se o 25, ele também... Que ele não coloca 25 quem mandou na última semana. Então, eu não sei o quanto o 2025 a gente vai ver um tombo rápido no Focus. Como a gente vê o 23 e o 24. Porque o 23 e o 24, só vê quem mandou na semana passada, você já tem uma pequena noção da semana seguinte. Mas tem um estudo do Banco Central... Só uma curiosidade pura, entendeu? Porque eu perguntei quando vocês mandam. Tem um estudo do Banco Central recente que mostra como é que se comportam as expectativas longas mediante as alterações. Que pega exatamente aquele 4,5 até o 3, né? Quando eles foram anunciando e foram reafirmando. Muita gente falava, vai parar no 3,5, vai parar no 4. E conforme eles davam, divulgavam, era atualizada na semana a mediana. Ela migrava muito pouco tempo depois. Então, assim, eu acho que tende a ser reduzido. Então, em breve, é. Fechado. Não vai chegar, não acho que vai chegar até a reunião de agosto sem ter essa convergência, a estabilização, não. Fechou. Uma pergunta. No RTI, ele falou em aumento... No RTI, não. No comunicado. Pode ter falado no RTI, mas eu não lembro. No comunicado, não. Na ata. Eu confundo o comunicado de ata sempre. Teve muita coisa, né? Na ata. Ele falou aumento de juros de neto de 4 para 4,5, que ele já tinha dado a entender na ata anterior, lá naquele parágrafo número 7. Você acha que isso foi uma defesa do Banco Central? Até mesmo, pode ser que eu não derrube tão rápido que o juros neutro subiu? Vou pegar isso aqui e depois eu aturei o complemento. Então, eu acho que o BC fez isso tarde demais. Eu acho que lá na década da transição ele tinha argumentos já bem suficientes para elevar esse juros neutro. E é muito... É muito estranho. Eu acho que ele perdeu o time mesmo. Ele tem que aumentar o juros neutro quando a gente tem um fechamento bem forte na curva de juros, alguma definição fiscal, coisa que há 4, 5 meses a gente não tinha, com o S&P mudando o Outlook melhor para a dívida brasileira. Então, assim, é estranho. Para mim, perdeu o time. Então, ele está meio que correndo atrás. A gente no banco já trabalhava com juros neutro maior entre 4,5 e 5, já há algum bom tempo. E no RTI, assim, ficou muito estranho, na minha opinião, o Boxe quando ele explicou ali o juros neutro. Porque ele fez uma série de metodologias. A gente usa as mais simples ali, o HP na Selic de 4 anos, o HP numa B de 20 anos de duration, um filtro HP num Tips mais CDS, prêmio cambial. A gente faz assim, da média disso, a gente tem ali um juros neutro. Está bom, assim. E não estamos errando. Ainda fomos leading a movimentação do BC. Claro, ele fez outras ali mais, um pouco mais complexas e tudo mais. Só que aí ele faz um monte de, aquele box final, um monte de modelo, para dizer que a média é 4,8, a mediana é 4,8. E depois ele não explica porque ele escolheu 4,5 de juros neutro. Então, ficou um 4,5 com cheirinho de 4,8. Então, dando um claro, um viés ali. Me parece que quem fez o box foi o outro grupo da manutenção. E o outro grupo não revisou o box ali na hora de mandar. porque foi claramente um sinal mais rock ali dentro da ATA. É do RTI, desculpa. Fechou. Esse era um dos argumentos que eu tinha para manutenção de juros. Porque o juro neutro está se elevando e ele não vai parar. Ele falou em 6,6 no final do ano, né? 6,6? É, no RTI. Eu tenho anotado isso aqui. 6,6... Não, juros neutro? Acho que não. Cadê, meu Deus? Eu fiz até a conta em cima disso. Cadê? Goldman, Tesouro Fluxo Cambial. Quando foi que saiu o RTI? O RTI saiu ontem. Não é o real isso aí? É, pode ser. Pode ser, juros real. Pode ser. É, o juros real faz sentido. Tá, juros real. Em 12 eu desconto um 5. Daria 12, 5, 6,6 e 12. É. Então, mas o neutro, eu acho que ele está correndo atrás e está bem behind esse neutro. Porque o próprio Fábio Cantu, que a gente reproduziu, né? Ele vem à mesa, um trabalho que ele tinha publicado a respeito da entrada do BNDES e a saída do crédito livre PJ. E como é que era a correlação disso? Isso tudo bem simples. A correlação disso com o juro neutro. E a perspectiva é mais BNDES, mais Estado, menos dinamismo de capital. Tudo isso é continuar elevando o juro neutro. Para que eu conseguisse convergir para esse call, eu tive que jogar a estimativa de juro neutro que eu tenho em 6% lá no final, que estava no final de 2024, para 2025. Então, assim, não vai convergir, o BNDES não vai desembolsar. As consultas que cresceram 180% não vão se confirmar em desembolso. Vai ser tudo muito gradativo para que a gente possa ver essa convergência. Porque se o juro neutro vai subindo, e esse 4,8% já deu o cheiro de que no máximo no próximo trimestre tem que subir para 5%, né? Se o juro neutro vai subindo, a gente vai consumindo o grau de restrição de política monetária por baixo, né? E ainda mais com expectativas desancoradas. Porque qualquer choque, e isso é uma das coisas que me deixa mais temerário, é o volume de choques inflacionários altistas é muito maior do que o número de choques baixistas de inflação. Ah, teve uma superprodução de milho nos Estados Unidos. Ah, então o frango cai, não sei o quê. Foi um. Teve quebra de safra de milho em 72 lugares. Foram 100 no mesmo período. Então, assim, a gente se posicionando estrategicamente acima da meta de inflação, qualquer choque que tiver tende a perdurar muito mais do que um banco central que goza de credibilidade. Esse é o principal ponto, né? Que eu me deixo com receio. Com o juro neutro maior, a potência de ação, dado um nível nominal de Selic, é muito menor, pô. Então, assim, antes o banco central subia o juro até 14 e conseguia segurar com grau de restrição. Se o juro neutro começa a subir, o juro neutro real está em 6%, eu adiciono uma expectativa de inflação que é desancorada, que agora é 4, 4,5%, como 100, 150 bips, como já foi em um outro momento de condução do banco central no passado. A gente já está falando de 10 com 10,50. Então, a gente está falando que o 14, ele já não é mais restritivo em 700 pontos. Ele é restritivo em 300 pontos. É muito menos. E aí, o juro sobe a 18, os políticos vão falar o quê? Esse juro está muito alto. Mas qual que é o seu juro neutro? Qual é o hiato de juro que você está falando para considerar o juro nominal alto? Eu falo que a Selic, a 13, na Argentina, é hiperestimulativo. Se eu botar uma... A Selic, a taxa básica, né? Lá da Argentina, a 13, a 14, a 20, que aqui no Brasil seria uma loucura. Lá seria abaixo. Então, por quê? Porque o referencial muda. É exatamente porque o juro neutro muda, porque as instituições mudam. E o Brasil muda no tempo. Inclusive, no RTI, no RTI, o BC colocou ali no box de juro neutro também. Acho que não nesse box, mas antes, mostrando ali a comparação de juro neutro do Brasil com outras economias. Ah, dos internacionais. Dos internacionais. Que foi um dos argumentos que é aí que eu... Foi nessa daí que eu pensei. Porque eu acho que a Fernanda Guardado está nos ROC. Ah, sim. Foi, né? Porque traz um trabalho no qual, olha... Claro, internacional. O juro internacional neutro subiu e puxou o juro neutro doméstico. Não, não. Sem dúvida. Ah, não. Acho que o grupo ROC, Dove, ali, está mais ou menos claro, né? Concordo contigo. Quem vota em quem é isso? Quem vota em o quê? Em o quê, é. É, fechou. Na própria semana, que essa semana foi a semana de dados, né? Tivemos IPCA 15, que veio IPCA abaixo. A análise de vocês, o que que ali foi canetada, Petrobras da vida, e o que que tem de política monetária, o que que tem de preocupante, o que que tem de bom, o que que tem de análise desse IPCA 15? Bom, vou lá falar rapidão aqui. Bom, primeiro, acho que a leitura foi um qualitativo pior, assim. Primeiro, o headline vem um pouquinho acima do que era esperado. Era esperada alguma deflação, pelo menos, pela gente. Não aconteceu. O núcleo ainda continua muito elevado, né? Então, assim, você pega ali, faz uma meta histórica, bota mais um desvio padrão pra cima. Os núcleos de 2023 estão negociando sempre nesse um desvio padrão pra cima, no mensal. Então, isso, acho que conversa com esse papo do BC aí, de dessa desinflação mais lenta, dos núcleos estacionando em níveis acima das metas do mundo inteiro. Quanto tá no ano, sabe? Lembra? No ano, o núcleo, acho que tá... Não, 12 meses. Então, 12 meses, tá... O serviço tava 6,5, o núcleo tá com 7... Agora não lembro do detalhe. Não, só uma noção. Então, bem acima do... É, se serviço... 3, 4 do 6. Não, esse serviço tá 6,5, o núcleo, acho que ele tá um pouquinho acima, não muita coisa, por aí. É... E fora o núcleo mais elevado, a difusão também veio muito baixa. Isso acho que foi o ponto mais... Até mais otimista ali da análise do IPCA 15, né? E, enfim, eu não sei a percepção de vocês ali, mas pra mim, isso acho que vai indicar um... Tá com cara que vai indicar um... Um junho cheio de uma forma muito semelhante ao que a gente vem visto, assim, com serviços subjacentes ainda em queda, núcleos ainda mais elevados, e aí as expectativas podem, talvez aí como o Hector falou, convergir não tão rapidamente, o que pode ser bom, mas o que também acho que não evita o BC da 25 em agosto, assim. A média do BC tá em 6,2. 6,2? 12 meses, é. A média do 5? É a média daqueles do BC lá. Ah, tá, sei, sei. A geral tá mais alta, tá em 6,5. É, conversa muito com serviços, né? Inclusive, ontem a gente teve os comitês lá do... De alocação lá do banco, assim, uma das coisas que a gente mostrou foi esse desempenho... Você pega uma série histórica, que é, pô, sei lá, de 15 anos, assim, 15, 20 anos, de PCA, de serviços de núcleo, com o hiato do produto, tem uma correlação muito grande. E na nossa conta, a gente meio que replica o modelo do Instituto Fiscal Independente. É, pô, eu não consigo ver o hiato negativo que o BC... Eu não posso... Eu vou parecer uma viúva aqui. Vocês estão me provocando. Não, mas isso... Ele ainda vai perguntar da PNAD e do CAGED. É, então... Não, e esse é o ponto, porque, assim, pelo menos na conta que a gente faz, que é uma função de produção ali, que é com capital trabalho, né? Então, muito influenciada por taxa de desemprego, muito influenciada pela utilização da capacidade instalada. Assim, eu não consigo ver o hiato negativo como o BC tem mostrado. E nesse último RTI, o BC mostrou... Ele sempre mostra o hiato e acho que um desvio padrão para cima e para baixo. E mesmo em um desvio padrão para cima, o dele está negativo. É, está... Assim, pô, gente, e como que está todo mundo revendo o PIB para cima seis meses seguidos? Né? Sendo que a gente saiu de um nível ali de 3% no final do ano passado. Então, assim, eu tenho visto com alguma preocupação esse hiato negativo do BC. Talvez aí possa morar alguma divergência também, porque se de um lado eles mostram que o hiato está negativo, não só negativo, mas com uma tendência negativa, por outro, na ata, quando eles falam da divergência, eles dizem ali que o outro grupo ainda está preocupado com incerteza em relação ao hiato. Bom, o teu hiato não está negativo indo para baixo? Que incerteza que você tem com o hiato? Né? Então, tem algumas coisas aí que estão... precisam ser melhor explicadas, né? Então, eu acho que desse hiato do produto mais aberto, mais positivo para a gente, eu acho que ainda pode jogar essa... Eu acho que é um dos sinais ou um dos sintomas que essa desinflação, ela de fato vai ser lenta e com o núcleo ainda bastante elevado. Acho que o mercado vai começar a olhar menos, como já tem feito, olhando menos o headline e olhando mais serviço núcleo, porque é isso que é a sensível à política monetária, como o BC tem comentado. Fechou. E você? Estou te provocando. É, não, não. É que há uma, na minha concepção, uma nítida divergência entre o que o produto, o que o PIB está falando para a gente em termos de hiato, na ótica do BC, e o mercado de trabalho. Por mais que eles tenham se defendido ali com as contratações, ah, não, a força diminuiu diminuiu e tudo mais, a gente está falando de uma economia superaquecida, né? Uma economia que tem uma PNAD de 8.3, uma Nairu estimada com 9,5 e se bobear 10. É um superestímulo, né? Uma outra métrica de captação de ociosidade da economia. E isso explicaria muito serviços, cujo consumo é muito associado à renda, né? Diferentemente de bens que a gente tem ali, canais de transmissão da política monetária. Pô, o juro subiu. O Cabral, ele pensa o quê? Peraí, o juro do meu cartão, o juro do meu... para pegar o financiamento do automóvel, não vou comprar agora. Os bens desaceleram por esse caminho. O juro subiu. O Cabral, ele tem um dinheiro, ele pensa, pô, eu não vou consumir agora. Deixa o dinheiro lá no... na LTN lá, daqui um ano, daqui dois anos, eu vou consumir mais do que proporcionalmente. Ou seja, houve uma retirada de riqueza que ele ia gastar no momento, em espécie, para o consumo intertemporal. Isso é associado aos serviços. Serviços está forte, o mercado de trabalho está forte. Eles estão falando, vamos olhar para o serviço, mas vamos tirar o grau de restrição da economia. Por isso que eu falei, pô, não vou entrar... Eu ainda vim no carro assim, não vou entrar nessa de ficar falando do que era o call. o call agora é. Corte de 25% e 50% até chegar em 9% na metade do ano que vem. Olha só, para agradar todo mundo, eu compro o CDBB BTG via ativa. Aí, pronto. Não preciso comprar LTN. Pronto, aí fica todo mundo feliz. Perfeito. Mas agora tem um cra do BTG Pactual também, que está muito atrativo. Aí tem série IPCA, série pós, série pré. Então, a gente compra via ativa, vai lá e compra o cra do BTG. ó, mesa de crédito. Uma coisa que eu senti falta, que ele falou muito no Senado, no Senado foi... No Senado ou na Câmara dos Deputados? Foi no Senado que ele foi, né? O SN? É. Ele falou muito parafiscal. Toda hora ele falava parafiscal, parafiscal, parafiscal. Não tem uma linha nessa ata. Por quê? Ué, não dá para justificar, né? Vai cortar o juro e o parafiscal. Está entrando, está empurrando. porque ele não fala nada. Eu procurei, li de novo, botei aquele, buscar, para, para ver só a palavra para, vai que está escrito diferente. Não achei nada e ele falou muito entre reuniões. É, mas no RTI, ali eles fizeram a revisão de crédito. O saldo sobe, mas a hora que você olha a composição, aí é direcionado, empurrando, principalmente direcionado o PF, mas com o livre PJs, triste de ver. Então, assim, há uma mudança na composição, já, e parte daquele estudo que eu falei do Fábio, do Kanchuk, é bem nessa linha de um crowding out num momento de restrição de política monetária, você tem uma abundância de liquidez do direcionado com uma dinâmica de capital um pouquinho menos eficiente enquanto a iniciativa privada está saindo. Ela está restringindo, está selecionando melhor. Então, é exatamente disso que a gente está falando quando a gente vê o juro neutro subindo, pelo menos eu, né? Quando eu falo que o juro neutro está subindo e tende a chegar a 6% tão em breve. Exato. Então, assim, eu acho que esse parafiscal ali, ele até, se não me engano, até nas atas anteriores ele comentava. Ele comentou. Acho que nas duas últimas que eu não tenho. É, e eu acredito que um pouco dessa talvez menor preocupação é com o BNDES, com o problema de funding que o BNDES tem para aumentar a sua carteira de crédito no tamanho que era no passado ou do que gostaria o Mercadante ou o Nelson Barbosa. A gente vê claramente que algumas iniciativas não estão indo para frente, como, por exemplo, a letra de crédito ao desenvolvimento que o ex-ministro Nelson Barbosa trouxe à mesa. É, eu cheguei em via coletiva, mas só coletiva. Então, porque para o BNDES conseguir se financiar via dívida, tem que ter a aprovação da Fazenda, do Tesouro. E aí ficou uma coisa muito estranha para dizer o mínimo, porque, poxa, como é que o BNDES fala que vai emitir um título de dívida isento e PCA+, e a NTNB? Aí o Tesouro vai ter que aumentar o custo de captação, porque aí o Alexandre Cabral aqui com seus milhões de dólares... Via ativa comprando o BTG. Via ativa comprando o BTG. Você vai comprar o isento com risco governo ou tributável risco governo? Não, você vai comprar o isento. Então, isso automaticamente elevaria o custo implícito à dívida pública brasileira. Uma ideia negativa. Mas será que o zero nada e seis tri não faz nem marola? Como? São seis tri de dívida pública. Com o BNDES captaria um bi, dois? Isso não é nada em seis tri, né? Não, tudo bem, mas ao longo do tempo isso pode fazer algum efeito. E passa uma sinalização também bastante negativa, né? Porque você vai ter que aumentar o custo, o teu custo de emissão e as novas emissões vão ter que aumentar. Há uma dificuldade, concordo contigo de funding, eu até achei que eles iam mudar o percentual do FAT, que foi reduzido para 28, só que agora eles estão com problema para pagar seguro desemprego, então eu acho que não vai subir para 40% de novo, mas na minha, também está nítido esse papel de... Há um desejo. Do Lula. É, é claro, há um desejo. O Lula está fazendo esse roadshow brasileiro, internacional, viajando o mundo todo e buscando recurso e o discurso é sempre o mesmo, é o verde, vamos trazer dinheiro para verde, fundo Amazônia. Esse dinheiro entra, esses bilhões de dólares, esses 100 bilhões de dólares que eles falaram que iam mandar para emergentes na última semana, o Macron falou e tudo mais, entra no Brasil via BNDES. Fundo Amazônia, vou mandar 50 milhões para o Fundo Amazônia, quem faz a gestão? BNDES. Vamos criar um novo fundo que é só verde, SG, entra via onde? BNDES. É a saída dos caras, os aportes, a Petrobras vai retomar aporte em fundo, é verde, BNDES. Então assim, o verde, aqueles 50 bilhões que o Paulo Guedes falava de fundo verde, vem via BNDES, não vem direto na ação, vem via esses fundos de gestão, de preservação e tudo mais, que fazem uma capitalização. Você tem uma restrição de alocação desses fundos? É verdade. Só que hoje em dia tem petroleira e SG, pô, o que que não é? Tranquilo, meu petróleo ele é orgânico. Então assim, na minha cabeça o nó de Zata exatamente via um potencial aporte que vai ter do lado verde. Claro que pode ter alguma outra coisa de FAT, BNDES e tudo mais, mas eu acho que aonde a gente tem que olhar e que está sendo muito trabalhado intensamente na diplomacia que está sendo muito bem feita pelo Amorim, está indo lá para fora, ele consegue entradas, a agenda está intensa lá fora e tudo falando do meio ambiente. Então, pô, é isso. Acho que essa vai ser a chave. Mas e o BC nesse rolo todo? O BC ele é... O que o pai não falou nada e vamos ver para crer? Então, isso é uma outra coisa. O Banco Central ele é sempre muito conservador, até na época da reforma da Previdência, ele esperou isso com desdobramentos claros, primeira perna aprovada, ele citou, mas não considerou na condução de juros dele. E eu acho que tem muito dessa postura, né, de... Olha, o Arcabolso aprovou na Câmara, tomou um revés no Senado, volta para a Câmara, como é que vai ser? Eu tenho grande reticência com esse fechamento celere da reforma tributária. Reforma tributária é fundamental para o Brasil, só que tem muito... Não é um cabo de guerra um a favor, o outro contra. É um cabo de guerra e em formato de estrela com mil pontas. E todo mundo contra. Mas todo mundo puxando cada um para um lado e não sei o que e para onde é que vai parar isso. Então, assim, aprovar duas pernas de uma emenda à Constituição na primeira semana de julho, eu tenho dificuldade de enxergar isso. Hoje no jornal já tem Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Antes era só o Caiado, né? Exato. É, agora já tem o Tarciso e o Castro falando sobre contra, né? Ou pelo menos ter sido... E Eduardo Paes também estava. Ele está liderando as prefeituras contra. Então, assim, repara, é um cabo de guerra que tenderia a trazer um benefício para a nação a partir de 2027. Então, assim, os ativos, eles vão entrar, o BC vai considerar isso na sua função reação de maneira indireta, através dos preços dos ativos. em não se formando para se colher algo efetivamente de todo esse trâmite de arcabouço que eu também acho que não tem um... Ele afasta risco de cauda, como você pontuou, mas não vai trazer uma mudança na dinâmica da dívida que segue crescente e subindo. Crescente e subindo é a mesma coisa, pô. Cresce... E acelerando. E acelerando, né? vai crescendo e acelerando, ele vai ter que ver algo concreto para considerar uma eventual mudança. Por isso... Mais uma... Mas, para aí, chega. Uma última vez eu vou falar. Por isso que eu tinha a reticência de que ele iria cortar o juro tudo em breve. Está toda essa conjuntura encomendada. Você não colheu nada. Você tem... Ah, tem um bom desenho de um arcabouço. Ah, pode ser que seja bom. Ih, o Senado reverteu. Não, mas tem um secretário, o Bernardo Api, eu falo que eu trabalhei com ele, mas, na verdade, eu só estive com ele em alguns momentos que eu vi de longe na LCA. Ele estava na LCA também. Um ser humano fantástico, uma pessoa super legal e tal, não sei o quê. Uma vida inteira como pensando em uma reforma tributária. Ele é o secretário por um cara que vai operar... Mas não é fácil. É isso. Para colher a transição, para tentar trazer governador para dentro, os caras estão jogando para 2033. Tem coisa que é 50 anos. Falei, pô, eu não entendi. 50 anos podia ser um pouquinho mais curto, meu Deus. Prozeite federado, né? É, eu falei, pô, mas 50... Ah, para a prefeitura se programar... Pô, 50 anos? Vai se programar na casa do caixa-prego, mano. Deixa eu tirar uma dúvida que é uma dúvida muito detalhada que eu vou sentir total liberdade de dizer. não tenho a menor ideia dessa pergunta. Indústria de transformação. Eu fiquei com assim, ontem, por coincidência, saiu RTI e saiu com a gente. Aí eu estava lendo um, depois li o outro, eu falei, pô, tem um negócio aqui que está estranho para mim. Eu botei do lado. Indústria de transformação pelo PIB do BC aberto é um bom tombo. Indústria de transformação no Caged não para de contratar. Ele foi responsável dos 110, 120 mil do centro industrial, 106 mil esse ano. Aonde está o descasamento aqui? A sua idade? Onde é que está o negócio? O FBKF. A hora que a gente abre o PIB... Não sei se você tem lá. É, isso é isso. Não sei se você quer responder também. Não, pode ir lá. Pode ir, pode ir. Só o cara fala, fecha, Dan. Mas é o FBKF, né? A formação bruta de capital está dentro da indústria da transformação. E a gente não está tendo... Aliás, está tendo uma queda triste de se assistir. O próprio PIB do Banco Central, ele foi revisado de 1,2 para 2, mas o FBKF caiu de 0 para 3,4. E isso está dentro da indústria da transformação. Então, foge ao capital humano. É o capital... É o bem de capital, no caso, né? Que não está entrando, não está sendo investido, não está tendo reversão. O CAPEX, né? O pessoal do Ejeco, não está tendo esse tipo de... Mas por que a Djeco Transformação está contratando se não tem demanda pela máquina dela, né? Ela não está tendo renovação do máquina dela. Pode ser por efeito base também, né? Que nos últimos dois anos... Apanhou. Apanhou demais, né? Então, pode estar sendo... De novo, não sou especialista no assunto e também nem vi os dados, não estão no detalhe, mas me parece que pode ser um efeito base, né? E... E... Putz, agora me fui. Eu ia comentar outro negócio também. Ah, lembrei. E por mais que haja ainda alguma ociosidade, mas eu acho que os dados de atividade, acho que tem um ponto aí também que eles não têm... Eles não estão sendo tão fáceis assim de ler, né? Os dados, eles voltam e meia, eles não conversam. Como é Estados Unidos, é de alguma forma. Acho que o ciclo hoje, no mundo todo, ele tem sido de uma forma... Tem sido diferente do resto, né? Você fica feliz na terça e triste na quinta, né? É, exato, né? Então, é, você vê um ADP ruim, depois um payroll surpreendente. E, por exemplo, o que eu falo é o seguinte, o dado de capacidade instalada da Fundação Getúlio Vargas, que a gente usa lá nos nossos modelos para hiato, que a gente estava falando antes, pô, está em 8.4... 80.4. Chegou a ser 80.7. A gente sabe que meio que um... O neutro dessa história é o 80, né? Então, assim, em tese, tudo bem, você ainda tem ociosidade, porque o limite ali é 100, mas você está, digamos assim, acima do seu neutro, ou levemente acima do seu neutro. Então, é um pouco estranho, né? Porque isso também não conversa com aquela tese de que, poxa, o juro está muito alto, a indústria vai ser amassada. Não, de fato, não está bem, mas, assim, está bem menos pior do que a gente imaginava, né? E por isso... Então, eu acho que não... Quando a gente vê a composição de revisão de crescimento de PIB, não só do BC, mas de todo mundo, claro que a agro é o que mais... Ali, a variação, quatro trimestres acumulado é o que mais sobe, mas quando você olha serviços, também tem uma puxadinha para cima, quando você olha a indústria, piorou menos do que piorava antes. Então, assim, eu acho que é uma composição um pouco mais homogênea, e aí pode ser, sei lá, serviços pode ser... A MP que isentou dois salários de imposto de renda de pessoa física, indústria, qual é o motivo? Enfim, acho que está todo mundo perguntando algumas coisas, assim. Eu confesso que eu não tenho as respostas claras e prontas para isso. Fechou. O que a PIB já presenciaram para vocês? A gente está com 1.9, com viés autista, né? Como todo bom, se é o site, ele dá um número que bota um viés, né? Mas a gente deve fazer alguma revisão ali, um pouco acima de 2%. De novo, é a mesma história, muito por conta de agro, mas por uma sensação de que indústria e serviços têm dado num caminho um pouco melhor. Você acredita que é de algum trimestre? Olha, por efeito base... Porque o rastro é 2.4, né? Como? O rastro acho que é 2.4. Carrego. Não lembro agora de cabeça. Eu acho que é isso. Mas se não me engano, a gente... Acho que 4 trimestres... Acho que não. Acho que 4 trimestres está zerado para esse ano. O efeito base, ele é grande ali, mas acho que está zerado para 4 trimestres. E vocês? O terceiro e 4 trimestres deve ter queda 1.6 de PIB. E o segundo, zero? Próximo? Não, é 1,5. O segundo trimestre. O segundo vai ser bom. É, tem ainda um pouquinho de... Tem uma alta agora no segundo trimestre. A gente teve muito balança, né? Balança veio firme, deu uma guinada legal para a gente. A gente vê isso no fluxo cambial, de alta frequência. Mas o crédito, ele tem que cobrar. Eu... Fala, pai. De novo, de novo. De novo, não tem problema. Por que o crédito não está batendo? Desabafa, desabafa. Terapia. Sessão de terapia. Sessão de terapia. Sessão de terapia com o Alexandre Cabral. Não, porque a gente está vendo um nível de endividamento muito elevado. A inadimplência batendo firme. A gente está vendo... O cara que atrasa, ele já não atrasa e paga. A transmissão percentual de cara que atrasa e vira inadimplente está no pico histórico. Então, o cara atrasou, meu amigo. Você já liga para ele porque a chance dele te deixar sem receber por mais de 90 dias é grande. Então, assim, isso tende a bater em algum momento. As medidas que eu vejo o governo fazendo... Então, assim, primeiro, um conceito que eu trago muito na mente. Crédito é antecipação de consumo. Eu vou consumir com crédito? Eu estou antecipando o consumo. Se eu não tiver ganho de produtividade, eu vou deixar de consumir mais do que proporcionalmente eu deixaria se eu tiver algum custo embutido nisso. Essa é a linha de raciocínio básica. Legal. Nós estamos vendo a concessão de crédito e o endividamento das famílias em patamares elevadíssimos. Ok. Estamos vendo a inadimplência subir, ou seja, que diminui aquele percentual de pessoas que conseguiram consumir sem custo de crédito. Então, eu fiz um consumo com cartão de crédito. Pô, não tem custo. Tem custo no preço, mas não tem custo embutido na dívida. Esse percentual de pessoas está diminuindo. A conta tem que chegar. Como é que a gente vai limpar a base de crédito? Você pode até fazer um programa, um refis de pessoa física, que nem é o Desenrola, para pobre, vai perdoar a dívida até 100 reais e tudo mais. mas se você não tiver ganho de produtividade e o Brasil está estagnado há... Quantos anos? 500 anos? Menos agro, né? É. Agro está no recorde de produtividade da história. O Brasil, em termos de produtividade, está estagnado há 523 anos, sendo preciso. Brincadeiras à parte, mas está estagnado há muito tempo. Então, assim, você vai voltar para essa situação no qual o crédito se encontra hoje em dia novamente tão em breve. Porque é você limpar essa base, você fez a renegociação, você tirou o cara, você tornou o cara novamente apto a tomar crédito. Ele toma crédito, ele não teve um ganho de produtividade. Ele vai voltar para o biru onde ele estava. E aí o governo lança o programa Desenrola. É isso, é. Então, assim, a gente vai postergar um pouco o problema, mas, na verdade, precisa de criação de produtividade. Então, no final das coisas, aquele velho papo do economista, invista em educação. O primeiro economista do mundo falava em educação. Por que? Você falava em produtividade. Aí foi Abraão, Adão, que foi o cenário lá na história dele. Exatamente. Foi o pessoal que fazia ali a gestão dos pães, né? Então, se você, inclusive, não conseguir transformar, multiplicar os pães e os peixes, meu amigo, você precisa ganhar produtividade de outro jeito. É estudando. Vou fazer uma pergunta para terminar a semana. Saiu o PNAD hoje. Quer dizer, hoje é domingo, né? Há dois dias atrás saiu o PNAD. E olhei ele meio na diagonal dá a entender que a queda do número foi as pessoas não procurando. Porque continua estável a quantidade de pessoas ocupadas. 93, 90, 90 é alguma coisa, milhões. e a quantidade de pessoas desempregadas diminuiu. Então, meio que por dedução, é pessoas que deixaram de procurar emprego ou porque não estão afim ou porque não estão conseguindo algo parecido. Qual a sensibilidade de vocês para o PNAD hoje? A minha, acho que, de forma estrutural ainda, é taxa de participação muito baixa, o que você comentou, né? Assim, taxa de participação, que é ali população ocupada sobre a PIA, aliás, a PIA sobre a PIA, ele tinha 62,9, se não me engano, pré-pandemia. Hoje é 61,7 essa taxa. Então, assim... Mas ele manteve muito igual ao trimestre anterior, quer dizer, então não variou o ocupado tanto. Como assim? Se você pegar o trimestre terminado em abril, ele comenta o nome dos parágrafos, não mudou tanto a taxa de ocupação. então essa queda foi a pessoa que não procurou? É, a redução da força, né? Teve uma grande responsabilidade da redução da força de trabalho. Então, a gente estima que no padrão que a gente tinha pré-pandemia, a força de trabalho deveria estar em 110 milhões, para estar em 107. E reduzindo, como você... Isso ficar de Bolsa Família ou não estou conseguindo... Ainda não dá pra... Isso melhorar. Programas sociais como todos, nós só... Eu acho que isso acontece no Brasil, acontece lá. fora também, os Estados Unidos também tem o mesmo problema de taxa de participação em queda. E aí, a análise por likes deve muito aos programas de auxílio que fez o americano ficar mais seletivo. E por isso que, olha, aquela relação vaga por oferta de trabalho está nas máximas históricas ainda. A raio do caiu um pouquinho, mas está nas máximas históricas. Aqui no Brasil, se você, por exemplo, pegar a mesma taxa de participação e calcular o desemprego, daria 10.5 de desemprego. E aí, a gente sairia do ambiente expansionista, digamos assim, de hiato do produto para uma trajetória negativa. Aí sim teria alguma razão, né? Então, assim, é a taxa de participação. Agora, porque a taxa de participação cai, pode ter algumas razões de incentivos sociais, enfim. Mas acho que ainda é cedo para cravar qualquer tipo de análise. A lógica joga exatamente nesse sentido. Há uma mudança de paradigma. Ah, depois da pandemia, tem até muito esquete brincando com isso, né? Fala, o emprego é totalmente presencial. Fala, eu não vou. Exato. É o pessoal negando o emprego. Fala, não, eu quero trabalhar 4 horas só. Como assim 4 horas? O cara trabalha 4 de manhã, a esposa trabalha 4 da tarde e vai tocando. Então, assim, de fato, há algo nesse sentido. Mas a gente não pode negar que pré-pandemia os auxílios tinham um médio de 200. Durante a pandemia foram a 1.200 em alguns casos e hoje estabilizam em 600. Então, o desincentivo, algo nesse sentido, pensando o incentivo exatamente no termo do retorno marginal, não de o cara não merecia, não nesse sentido. Porque também o pessoal polemiza as coisas que a gente fala. Não, retorno marginal a buscar o emprego, ele acaba ficando reduzido com um programa social mais representativo, em percentual de salário mínimo. O cara, ele ia, antes ele tinha um salário mínimo de 1.000 e o Bolsa Família de 200, então, está falando ali de um 20. Agora, a gente tem 1.200 e tem o Bolsa de Família de 600. Então, estou falando de 50%. para trabalhar, o adicional de 50% está valendo a pena? Então, é sobre isso. Pô, vou tomar um para a reta final e na reta final eu vou fazer três perguntas, sendo uma o seguinte. Que pergunta você faria para ele que eu não fiz? e depois vai inverter, tá? Que roubada. Que pergunta você faria? Que curiosidade? Pode ser de economia, o que for. Que pergunta você faria para ele que eu não fiz, de algum dado, qualquer coisa. Porque, às vezes, as chances de vocês voltarem a conversar vai demorar horrores. Então, vamos agora. Eu ainda vou cobrar porque eles me roubaram um economista e botaram lá no Becoffs. Eu ainda vou cobrar ele do... Desliga a câmera aqui. Eu vou vingar o Becoffs aqui. O que vocês pensam de política monetária a partir de 2025? A gente tem... No cenário, tá? Stead state. 9%. Ad eterno. Eu tenho grande receio desse próximo ciclo de política monetária, desse próximo ciclo de comandantes do Banco Central, exatamente por conta dessa mudança de espectro, dessa mudança de... Eu vou usar o termo compromisso, mas não estou dizendo que é ausência de compromisso. Simplesmente uma... Como o próprio Lula disse, uma... Uma sensibilidade a mais. É. Uma sensibilidade a deixar a inflação correr um pouquinho mais solta. Não se trata... Ah, não. Não tem compromisso com a inflação. Não, é menos. Então, eu tenho muita retência com relação a isso. Agora, o juro, ele vai convergir para onde a meta estiver estabelecida, né? Eu acho que por isso que o shape da curva hoje é exatamente essa barrigada nesse período que é... Espera aí, dá para enfiar? Dá. Mas aí... Só que depois você tem que subir de novo. Exatamente. Então, assim, depois de um momento que você começa a ter a inflação lhe cobrando, tá aí. Você acaba tendo que combater isso daí. Inverte. Maravilha. Viu rápido, viu? Foi, é. Foi ele. Pode ser, sei lá, qual o nome da tua mãe, qualquer coisa. O que você... Para perguntar do André Esteve. Não, aí também não, né? É, pera lá. Deixa eu ficar onde eu estou aqui. Eu queria saber de balança comercial. Como é que está a perspectiva de vocês nesse reposicionamento global, né? Porque China é o oásis ainda e parece que vai continuar por um bom tempo e nós somos o fornecedor do oásis, né? Como é que está o pensamento de vocês com relação à balança comercial? A gente está positivo, assim. Acho que esses... Acho que esse ambiente de China que desacelerou um pouco ou decepcionou um pouco o crescimento com queda com queda de pressão internacional de commodities. Acho que isso não tem afetado tanto quanto a gente imaginava o balanço comercial. E a gente acredita que a China vai ter uma expectativa de crescimento melhor, assim, para o ano que vem, por exemplo. dado que a oferta de petróleo está bem apertado, a gente acha que não tem muito mais espaço para petróleo cair. Dado, assim, claro, se tiver um hard landing US, aí a história é outra. Mas não havendo esse cenário, eu acho que há um espaço de petróleo recuperar preço, China com uma dinâmica um pouco mais positivo e isso ser, acho que assim, para a balança comercial muito positivo para o Brasil. Uma balança de pagamentos em geral, acho que o fator cambial, eu ainda não estou muito na ponta de que a barra é muito alta para apreciar o real, não. Então, acho que pode ainda continuar vindo esse fluxo de curto prazo para cá, isso ajudar a apreciar o câmbio. A China vai voltar com pesado no imobiliário para tentar sustentar isso daí ou aprender o que vai ser insustentável? É, eu acho que eles já fizeram medidas demais ali atrás, não estão colhendo tantos resultados quanto eles imaginavam. Acho que vai ser meio que via política monetária mesmo, eles já estão indicando a redução das taxas curtas e longas. Pô, mas 0,1. Ah, mas o chinês é 0,1. É pior que foi uma semana, aí no outro dia saiu um mês, aí depois saiu dois anos, aí depois saiu cinco anos. Vai ter taxa meta selic na casa do caixa prego, mano. É que o pibó está fazendo uma inflexão parcimoniosa na política monetária. Pô, vai ter taxa selic assim no caixa prego. Deixa eu inverter agora, você, que livro eu tenho que ler esse ano até o final do ano e por quê? Qualquer um. Qualquer um. Quer ser de economia, qualquer um. cara, eu estou pensando porque eu estou relendo o Morro dos Ventos Uivantes, né? Por conta da música que o Angra gravou e tudo mais, eu falei, pô, eu nunca tinha pensado nisso, aquela... Eu não vou cantar. Pessoal, Angra, Morro... Agora, mas é legal de economia, pô. Estou pensando aqui. De economia. Tem o debate pronto se já tiver. Eu tenho um que eu li e gostei demais e um que eu quero ler. Vamos lá. O que eu li agora, eu preciso lembrar exatamente o nome, mas é uma... É uma... É uma série de artigos de vários economistas. Acho que foi o Marcos Mendes que compilou. Para não esquecer, políticas públicas que deram errado no Brasil. Meio contando essas histórias de BNDES, Banco Central que caiu o juro quando a inflação estava desancorando, Crédito Direcionado. Tem uma... E cada capítulo é um artigo. Ele é um livro muito bom. Vale a pena. Eu acho que foi lançado no ano passado. Então, é um livro, acho que bem... Bem recente. E dado que a gente está tão otimista assim, que é bom até dar uma relida para ver o que estão fazendo hoje que pode dar errado. E o que eu quero ler é que saiu, acho que foi recentemente, a arte da política econômica ou da economia política. Mas eu acho que a arte da política econômica dado que o pessoal é mais ortodoxo. Economia política é coisa de heterodoxo em geral. Que tem ali uma série de coletâneas também com o Gustavo Franco e assim, esses economistas ali plano real. Mas a turma inspe era FGV assim. Foi lançado no Rio acho que sei lá, há uma ou duas semanas. É um livro que me pareceu bastante atrativo que eu estou interessado em ler. Fechou. Eu pensei em dois livros aqui, um chato, mas que vale a pena, que é a história americana contada pelo Alan Greenspan. É chato, mas aos olhos dele e a ótica... É amar ou odiar o livro? Então, mas é interpretação da história pela ótica do capital para mim é sempre a melhor interpretação. Ah, cruzada das crianças. Fala aí, pera aí, que papo aí, vocês estão mandando criança para morrer? Tem alguma coisa que não está explicada aí nessa cruzada. Então, tem no caso dos Estados Unidos. Então, é só pensar a história pela ótica do capital. E nessa história, eu sempre comecei a falar de coletâneo e eu lembrei de dois livros que é o Fora da Curva, né? O um e dois. Então, esses são mais dinâmicos que são mais legais, mas também é meio que a história dos caras que fizeram muito dinheiro. Aliás, hoje, até interessante, aliás, quem quiser ler o Fora da Curva 1 pela... É muito interessante pensando aonde estão posicionados esses caras que deram os relatos ali hoje. É verdade. Porque hoje já tem muita gente que não... Nesse meio de... é evidente que são bilionários ainda, né? Já voltou para a mediana da curva normal. Já não está tão fora da curva assim. O primeiro cenário foi o Luiz Fernando Figueiredo que está no Fora da Curva 1. Não, mas aí é outra coisa. Não, Fora da Curva 1, um dos autores é Luiz Fernando Figueiredo, que na época eu achei que ele estava na Mauáça, não me engano, na época que ele participou do livro. É que tem um organizador que fez com cada gestor, cada economista. É o 1 e o 2, sim. 1 é a geração antiga e o 2 é o novo. Tem esse pessoal da... Tem o Figueiredo, mas o caso dele é diferente, né? Eu acho que ele é diferente dos outros participantes do livro. Porque ele é economista, né? Então, é diferente do Rogério Xavier, por exemplo, que é muito mais trader, vamos colocar assim. Fechou. Penúltima pergunta. Na última já, última já. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta que você já gravou comigo aqui. Eu vou fazer de novo. Se vocês pudessem conversar com uma pessoa dos 7 bilhões de habitantes do mundo, sem barreira da língua, qualquer pessoa, viva, né? Quem vocês conversariam? Eu não lembro que eu respondi. Eu te digo se perguntar a Xi Jinping, eu tenho uma curiosidade de perguntar o que esse cara pensa. Pô, tem umas perguntas muito difíceis, cara. Morto, pra mim, era mais fácil. Não, é que eu tenho medo de falar morto, aí o cara fala, pô, meu pai, minha mãe, começar um velório no meio do programa, entendeu? Eu tenho medo disso do cara. Sabe, o programa foi maneiro, e no final, a gente, pô, valeu, esse foi o cenário de número 5, e no fundo, a pessoa se puxando. É uma lagre, entendeu? É, por isso que eu falo vivo. É que eu sou fã de Jesus, peraí, né? Pô, deixa eu pensar, cara. É, mas vivo, Michael Jordan. Jordan, já teve gente com o Jordan aqui também. Michael Jordan, porrada. O que você perguntaria pra ele? O foco. É uma disciplina, um foco, uma habilidade mental, mais do que uma habilidade física. Na minha... eu sou da geração que começou a assistir basquete por conta do Jordan, né? A gente via Michael Jordan e Mike Tyson. É, eu estou super Chicago que eu não conheço um jogador hoje. Isso, Chicago é um jogador atualmente. Mas tem muito de talento, tem muito de talento, mas tem muito de uma disciplina mental que, porra, é... 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 é muito... é uma inteligência que eu admiro nas pessoas, imagino porque eu não possuo e eu quero incrementar essa disciplina mental de, olha, tem que ser regrado. Não, eu faço tudo ao mesmo tempo, aquela loucura. E tudo, deixa um pedacinho, um pendente, várias coisas. Sabe, tem até esquete hoje em dia do cara que não tem foco, né? E aí ele deixa uma coisa aqui, e fala, peraí, eu preciso botar água aqui. Ele vai, a panela está no fogão, aí ele começa a ver, ele fala, peraí, eu preciso pegar um fósforo, aí ele vai no fósforo, aí ele verte, ele volta, né? Tem coisa que eu estou fazendo com meus filhos, lembra, cobra do papai não sei o que? Eu tenho duas, cobra do papai não sei o que? Porque aí elas cobram, meu irmão, o que você faz? E é só que é coisa que é pra mim, nada pra elas, porque é um desvio de foco absurdo. E aí, o Michael Jordan, o cara treina, treina, sexta, mão, vai, corre, vai, quando você jogo, jogo a cada dois dias, um cara que parou, ganhou três, parou, foi jogar peteca, foi jogar beisebol, depois voltou, e ganhou outros três títulos, mas tá, tá maluco. Inclusive o filme do Air Jordan é muito legal, né? Pô, recomendo, fortemente. Falar, menos do Jordan, é que foi a virada da Nike, né? Pra, no mercado de tênis, de basquete, a Nike tinha um marketeiro horroroso, no basquete, eles eram muito focados em running, mas não tinha nada no basquete. E aí, é basicamente, conta a história de como os diretores lá montaram uma estratégia pra convencer o Jordan, que na época odiava a Nike, odiava a Nike, pra conseguir ser o garoto propaganda, aí eles foram os caras que meio que mudaram a indústria do tênis, assim, tipo assim, não, a gente não vai fazer um tênis pra você usar, você vai ser o tênis. E aí fizeram um tênis específico pro cara, coisa que não existia ainda. E não só o Jordan, mas a mãe do Jordan, pelo menos no filme Mostra, também era uma mulher muito inteligente à frente do tempo. Que ela falou assim, olha, beleza, eu dou o fechado, quem dava o fechado era a mãe do Jordan, não exatamente o Jordan na época, porque ele era um moleque, quando teve, ele ainda tava naquelas primárias, aquele negócio todo, mas é o seguinte, eu quero um percentual das vendas do tênis. E os caras, poxa, mas isso aí nunca, não existe, poxa, como é que funciona? Enfim, o fato é que de fato isso aconteceu e mudou a indústria do tênis, a Nike saiu de nada do market share em basquete pra ser líder de mercado, enfim, é um filme bacana, muito bacana. Você que é fechado do Jordan, se você não viu, tem que assistir. Netflix, será que já tem? Netflix. Netflix ou Prime, agora não lembro. Antes de passar o programa, hoje eu tô vendo. Exato. E você, conversaria com quem? Tá difícil, né? Tenho mais um, se quiser pensar mais. Não, eu tenho, eu tenho dois nomes, assim, dois brasileiros, né? o primeiro é que por incrível que pareça, mas eu nunca consegui ficar uma hora ou duas horas conversando com o André Esteves, que, assim, é um, assim, a gente que tá ali perto e, eu converso muito com o Mansueto, né, que tá ali no banco, e o Mansueto tem uma proximidade muito grande. O Mansueto é teu chefe da hierarquia? Ou é outra pessoa? Não, ele, meu chefe é o João Scandiuzzi, mas, nesses quatro anos que eu tô no banco, em algum momento o Mansueto já foi meu chefe, assim, e é uma pessoa maravilhosa, e, mas o André é um cara realmente que tem uma visão, assim, muito, muito diferente do mercado, inclusive, tava escutando um outro podcast, que o Rogério Xavier foi dar entrevista, e ele falou o seguinte, olha... Foi Stock Pickers, acho que essa semana. É, foi Stock Pickers, ele falou... Você foi Stock ou foi do Salomão? Foi Stock Pickers. O que ficou? Foi Stock Pickers. Foi Stock Pickers. E ele, e, e ele tá morando em Miami já há um bom tempo, né? Miami ou Londres? É Londres. É Londres, desculpa, não é Miami não, Londres. Ele tá em Londres há algum tempo, ele falou o seguinte, olha, no mercado global, eles só escutam realmente dois brasileiros, o Armínio Fraga e o André Esteves. Então, acho que o Esteves, ele, eu ia ter uma curiosidade ainda muito grande de poder tomar um café assim, passar uma tarde conversando com ele. E o outro que eu tenho, que eu também sou, sou bastante fã, é o Fernando Henrique Cardoso, que ainda tá aqui nesse plano, né? E pra mim, assim, acho que quanto mais o tempo passa, mais acho que ele se mostra como, como um grande, um grande presente que a gente teve, assim, um cara que teve uma linha de pensamento quando era estudante, governador, sei lá, senador ali, e ao longo do tempo ele foi mudando, quando teve a oportunidade de ser ministro e presidente, soube analisar muito bem o cenário, e como gerir pessoas, diferentes vontades e isso não é nada fácil, né? E pra mim, um cara brilhante na política, na sociologia aqui do Brasil, se eu pudesse, conversaria muito com ele, que ele ainda tá aqui por aqui, né? Então, acho que dá. E eu vou adicionar o último aqui. Eu acho que vai ser surpreendente, não pelo cara, porque é um cara que é... Ninguém quer conversar com menino, eu já reparei isso, surpreendomino é homem. É mesmo, né? É muito louco. Cara, eu já tive esse diálogo com uma amiga minha, em casa, eu falei três caras, né? Era o Michael Jordan, esse segundo que eu vou falar agora, e ela falou, não tem mulher. Eu falei, mas os três são negros, qual que é o problema? Não tem mulher, mas ela se apegou nisso. no primeiro lugar, mas curioso, historicamente não aparece. Eu acho que vai começar a aparecer com o tempo. Aparece Vila ali, tem gente que falou se pudesse, Margarete e Tati, mas eu falo, a regra tem que ser viva. Michele? Ninguém fala da Michelle Obama? Não, falou muito do mal do Obama, pra caramba. O segundo que eu queria conversar, a Fernanda Montenegro. Ah, legal também. Legal, até porque fica parecendo que é só homem, mas eu queria conversar, e que é o Mano Brown. Boa, bela lembrança também. Eu queria conversar, trocar uma ideia com ele, e assim, na verdade eu não queria trocar uma ideia, fica parecendo que eu ia trocar, não. Eu queria fazer umas perguntas, meio que uma entrevista, e falar, velho, conta um pouco da sua visão de mundo. Eu queria poder enxergar, porque uma parte de uma realidade, que eu não conhecia, eu conhecia através das músicas, que ele tem e tal, não sei o que, mas mais do que isso, da relação de fato de Karl Marx, do proletariado e da burguesia, como é que você vê a relação social, como é que você vê as relações em si, o que é que você enxerga através dos olhos, que só você vê, vê, você pode contar, porque ele já tem uma visão muito particular, poética, para relatar as coisas, através da música, aliás, os quatro, dos Racionais MCs, mas o Mano Brown como um expoente, pô, tudo que tem dele eu assisto, eu gosto dele há muito tempo. O podcast dele é muito bom, muito bom, mas ele fala pouco, eu acho. Ele que entrevista, né? Eu gostei dele no Underground, lá no Igão Underground. Isso. Pode par? É, pode par, que ele deu uma entrevista, aliás, de todos eles, as histórias. Um dos melhores discursos, para mim, da eleição de Bolsonaro em 18, foi o dele. É. Dois minutinhos, mas falou toda a verdade. Aquele cara que foi meu amigo a vida inteira, hoje ele não é meu inimigo, porque ele não vota igual a mim. Não, e subir na frente ali, exige um grau de consciência, porque era uma ódio ali, né? Naquele, depois que perdeu-se a eleição, estava... Aquilo foi de primeiro e segundo, ou foi já... Já foi a derrota. Já foi a derrota, né? Já foi a derrota. Então, ali era uma ódio, né? Ao PT, ao partido e tudo mais. E ali você exigiu uma consciência, você fala, meu, o que nós estamos fazendo aqui? A gente precisa revisitar. O que que... com o nosso pensamento? Nós estamos batendo palma aqui, ai, e tal, mas e aí? Putz, é... E assim, eu não conheço ninguém que teria o calibre pra chegar na frente de uma multidão daquela, aliás... Pode me vaiar, não tem problema. É? Porque dá uma pequena vaia nele. Não, o Caetano Veloso sentado, um monte de figura sentada, e o cara, pô, passou geral. Fala, vocês estão fazendo o quê? Qual que é? Acabou, mudou, vamos viver. É um latino fora da curva, e aí o Mano Brau também queria conversar com ele. Pô, eu coloco o Mano Brau também, achei um cara muito bacana. O podcast dele é muito legal, ele conversa com muita gente interessante, inclusive, um dos, acho que um dos únicos podcasts que o Lula foi na entrevista foi lá, aí ele conversa, falou com a Dilma, falou desses, esses conflitos todos aqui que ele disse, ele debate isso com o Lula no podcast, é muito interessante. e o mais recente desses políticos aqui, que vai conversar um pouquinho com o que a gente fala aqui, é com o Eduardo Suplicy também. O Eduardo Suplicy é um fã do Racionais histórico, o Eduardo Suplicy já declamou Racionais no Congresso, umas coisas desse nível. E o papo é muito interessante, porque o Suplicy tem um histórico de elite, Matarazzo e tal, e a conversa com o Mano Brau é interessante por isso. Fechou. Héctor, o que eu te acho no dia a dia, quem está nos assistindo, relatório, rede social? Pô, ativa investimentos, aliás, Instagram, LinkedIn. Tudo ativa ou o seu próprio? Eu tenho o meu também, se quiser me seguir, Héctor e Santos, mas é pessoal, você vai ver um... Mas tem Twitter, YouTube, dá ativa... Eu me comunico através da ativa com o cliente e tudo mais, eu não uso pra... Quem quiser entrar lá vai ver foto de flor, vai ver isso aí, pô, não tenho... Tá, mas então se eu for na ativa eu acho relatório seu, YouTube, etc. Full time, a partir das 7 horas da manhã que a gente preserva o sono dos nossos clientes, quem estiver dormindo até... Apesar que o melhor Mornicol do Brasil acontece às 7h10 da manhã. Eu preservo, 7h da manhã e eu mando, porque antes disso não dá, apesar de acordar muito mais cedo, mas das 7h até as 19h, a gente manda a coisa e depois a gente fala, peraí, calma que o pessoal tem que... É, tem que ver o jogo do Flamengo, etc. Quanto time? Corinthians, né? Foi sério mesmo? É uma O de todos. Entendi. É, a palavra é Corinthians, C-O-R-I-E-N. Você não é mulambo, eu sou flamenguista. Putz, é mulambada. Nunca joguei em segunda divisão, então esse foi o pedido dos meus pais. Não, mas a gente jogou pra ganhar. Desceu, ganhou... Uma vez eu tava vendo uma entrevista com alguém do Palmeiras que chegou a rolar uma defesa interna pra eles subirem pra primeira, mas sem ganhar o título. Pra não marcar? Pra não marcar. Tinha um grupo interno dentro do Palmeiras falando, ó, vira vice, ok, vice, vão sacanear, mas nunca ter nas costas campeão da segunda divisão. Pra eles voltarem com os quatro, mas sem os títulos. Chegou a se debater isso lá atrás, dentro do Palmeiras. Coisa doida, né? Subi, mas subi. Acabou. Hoje em dia eles estão reclamando que comprou um avião. A gente queria ir ler o que que é um avião pra essa palmeirense. Não, o meu time ganha a Série B com sete em campo. Então a gente é um nível superior, né? Não sei, time com grêmio por grêmio é a batalha dos aflitos. É sete em campo, rapaz, e com pênalti contra. Pô, mas sete não para jogo? Não, é o limite, né? É o limite. Sete pode, seis não. É outro nível de garra, entendeu? De aguerrimento em campo. Perdi. Perdi o Flamengo 3x0, mas... É, isso aí passa. Onde é que eu acho o Álvaro? Então, eu tenho o Instagram, o arroba Álvaro S. Fração, lá eu posto bastante coisa. Meu LinkedIn também, eu posto todos os relatórios que a gente faz ali de política monetária, que é geralmente que manda, relatório de renda fixa, alocação. E também tem o BTG Pactual Content, que é onde está todos os relatórios do banco, dessa parte de varejo. Então, tem lá não só macro e alocação, mas tem ações, crédito, FII, análise técnica lá do Luquinhas. Então, assim, pô, tem relatório para todos os gostos. Vocês roubaram da ativa? Eu gravei um podcast com eles lá tem um mês. Foi o terceiro podcast. Primeiro foi o... O cara de Goiânia, que eu esqueci o nome, Infrajola e eu. Passou a semana passada lá, com os dois Lucas e com... O Otinho. O Otto. É, figura. O Otto que era da tia. Também era da tia. E o André, meu menino, meu economista, ele quer ser trader, aí ele foi para o Beck. Não foi que o Beck, vocês roubaram o economista e botaram no Beck, não. Ele quer ser trader, ele entrou no Beck lá para seguir os passos de André Esteves. Ótimo, pô. Mas esse veio de TI ou não? Esteves veio de TI. Não, ele é economista, se formou agora e tudo mais e está agora no Beck da mesa de papel. É o caminho, né? Onde é que eu comecei? Lá atrás. Só que no meu, com falta de tecnologia dos anos 90, o Beck era no meio da mesa. Porque a gente negociava título e recebia um papel. Era o boleteiro. É, era o boleteiro. Só que era um boleteiro diferente, eu não ia atrás da boleta, a boleta chegava até mim. Eu tinha, é muito doido, eu tinha, era eu e o Elton, a gente tinha uma caixa de acrílico, eram três, né? Cercando dois, só que uma comum aos dois. E quem, o próprio operador colocava a boleta ali. Aí a gente tinha uma planilha de lotos que a gente controlava a posição. Caramba. Fala isso hoje para um complice. Complice manda e fecha o banco. Liga para o Banco Central, fecha o banco. E para a gente mandar para o Banco Central, era um outro grupo que registrava. Era um grupo de apoio que o Vladimir ainda está até hoje lá, com o nome dela, a Valéria está no Banco Pan. Aí entrei, o Elton da Caixa de Acrílico tinha um cano. Porque o pessoal, o Banco Central era num andar de baixo. A parte que registrava no Banco Central do Pactoal era num andar de baixo. Aí a gente jogava o papel do cano, lá embaixo pegava o papel e registrava no cano. Está brincando. Maravilha que verdade. Eu falo isso no podcast, é uma história longa que eu conto lá. E quando o ar-condicionado em cima era mais forte do que embaixo. Porque como era a mesa, era mais concentrado do que o andar de baixo. O papel agarrava no cano. Aí lá embaixo ligava, está comprado em, sei lá, 100 mil LTN. Não, 7, 10 mil. Estou chutando o número. Pô, cadê 10 mil? Pô, fechei 10 mil com ativa. Já até bati a boleta. Não chegou nada aqui. Aí eu olhava no cano e peraí que está agarrada. Aí pegava um bambu. A vassoura. Tinha um bambu. Tinha um bambu em bata mesmo. Aí pegava o bambu. Ó, desceu. Pega aí, maluco. Desceu. Para desagarrar, porque às vezes suava o cano. Estou falando 93, tá? 94. Não complice de 2023, né? Hoje esquece isso. É, outra regra. Outra regra. Hoje o cara opera, já vai parar até na contabilidade, a boleta. Tudo online. Na época era manual. Comprar título público, você tinha que ir fisicamente no BC. Pô, 93. A galera não imagina que se passava o cartão de crédito. Você lembra com aquela folhinha? Ah, mas você nem é 93. O ano 2000 era assim. Era assim ainda. Pô, eu lembro disso aí. O cara gravava no papel... E tinha um livro para ver se você era inade plente ou não. No papel canson, né? No papel... Como é que é? É, um papel que tinha um carbono. É, um carbono. Papel carbono. Aí uma via era cliente, outra solta, era bando. É, loucura pura. E ainda tinha que assinar, né? É. Por isso que quando você vai pedir a conta, todo mundo faz assim, né? É. Ninguém mais paga a conta assim. Exatamente. Então, povo, uma hora e quanto? Uma hora e meia? Uma hora e meia de bate-papo. Então, muito obrigado, dupla. Até uma próxima. Então, esse foi o cenário número 5. Com Álvaro e Ettore falamos sobre economia, Jordan, café e etc. Mano Brau. Mano Brau. Teve de tudo um pouco. Então, muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser.